Olá, bom dia, são 10 horas e o Boletim em Tempo dessa manhã começa agora. No interior, menores foram apreendidos, suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada em assaltos. Tadeu de Souza traz as notícias de Parintins. Três jovens, três menores de idade, que poderiam estar estudando ou então trabalhando, estão no mundo do crime. Faixa etária de 15, 16 e 17 anos. Todos eles foram apreendidos no dia de ontem. Eles integram, eles participam de uma quadrilha que é especializada em arrombar lojas e supermercados aqui em Parintins, na zona sul da Ilha Tupirabarana. Investigadores da Polícia Civil apreenderam no dia de ontem três menores acusados de integrar uma quadrilha especializada em arrombar lojas e supermercados. Os três foram apresentados na Delegacia Interativa de Parintins. Nossa equipe conversou com os menores. O que vocês levaram de lá, tu lembras? Não. E essa TV aqui, estava com quem? Não estava comigo na nossa TV. Não, mas é de lá no supermercado, não é? É, mas está aí. E quem levou essa TV? De vocês três, quem que estava com a TV em casa? Não sei não, não sei, é por isso que sabe. Tu sabe, conta logo, a casa caiu. Ah, caiu, mas caiu. Quantas vezes você já vieste para cá? Só um. Com essas duas? Os três serão ouvidos agora pela manhã, pela titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Menores e Idosos. A Alessandra Trigueiro e depois vão ficar à disposição da Justiça. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Os supermercados da capital devem abrir vagas temporárias nesse fim de ano. Esse foi um dos assuntos de uma reunião no setor da Assembleia Legislativa. Com o fim do ano, a expectativa é que a economia no comércio melhore. Os representantes da Associação Amazonense de Supermercados foram à Assembleia Legislativa do Amazonas para discutir sobre os trabalhos para os meses de novembro e dezembro. O trabalho é grande, né? A gente está buscando cada vez mais ser mais eficiente, buscando condições comerciais melhores para que a gente possa repassar isso aí e também ajudar dentro do que a gente pode aí no setor. Agora também, com o final de ano, a gente acaba contratando bastante vaga temporária que acaba querendo ou não ajudando a economia e incentivando aí o crescimento. Essa foi a segunda reunião realizada na casa para falar sobre a situação econômica do Estado. O comércio significa 58% da arrecadação do Estado. Então nós precisamos ouvir aqueles que geram emprego, distribuem renda e saber das possibilidades dessa cooperação, dessa ajuda para que eles continuem a ajudar o Estado no crescimento, melhorando a arrecadação, ampliando os postos de trabalho. Para os próximos dias, novas reuniões vão ser feitas com a indústria e a agricultura. Um filho matou o próprio pai com uma pedrada depois de uma discussão na madrugada de hoje no João Paulo, Zona Leste de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Fonseca. Olá, bom dia. Pois é, o autor do crime é Daquian Moreira Lima, de 38 anos. De acordo com a polícia, ele estava bebendo em um bar e lá foi roubado. Na volta para casa, aqui na rua Gergelim, no João Paulo, Zona Leste de Manaus, ele chegou com um comportamento agressivo, brigando. Uma vizinha viu a situação e ligou para o pai de Daquian, o senhor Gustavo Vieira Lima, de 58 anos, que morava no ramal do Brasileirinho. Chegando aqui na casa do filho, o pai tentou acalmar Daquian, que discutiu e tacou uma pedra no próprio pai, que morreu na hora com um traumatismo ucraniano. O criminoso mora sozinho e está foragido. Seu Gustavo deixou a esposa e dois netos. O caso foi registrado no 14º DIP. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um evento reuniu em Manaus grandes nomes da publicidade para discutir a evolução das mídias, do impresso ao digital. Na plateia, profissionais e estudantes de comunicação, grandes nomes da mídia do Amazonas e de outros estados do país, discutiram temas exclusivos do mercado empresarial e publicitário. Entre os participantes, houve troca de experiências e interação com o público. Esse evento é muito importante, porque ele vai abordar a relevância da mídia, tanto na parte digital, na internet, quanto na parte off, na revista, no jornal e no impresso. E esse evento também conversa muito com aquilo que a VR apresenta, que é fomentar esse mercado publicitário. Agências e anunciantes discutiram principalmente a evolução das mídias, desde o impresso, que inclui jornais e revistas, até as digitais, como a internet. E a mídia impressa vem acompanhando a era online. É óbvio que a mídia impressa teve uma queda, tem uma queda, mas ela tem o seu público. As revistas, ela tem os seus assinantes, ela descontrai, ela tem portabilidade, ela anima, ela informa. Acho que a gente tem um título aí que ajudou a mudar o Brasil, a gente tem que reconhecer isso. A internet ganhou o mundo. Grandes anunciantes apostam nesse mercado, que tem trazido resultados para lá de positivos. Nós somos o My Network, nós trabalhamos com distribuição de mídia online. A distribuição como um todo. Então nós distribuímos formatos diferenciados para 56 milhões de vários únicos. E acompanhar a tecnologia, né? Com a chegada do fim do ano, muita gente decide realizar festas. Pensando nisso, vários fornecedores se reuniram em uma exposição, em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Falar em festa é impossível não encontrar uma bela ornamentação e requinte nos detalhes. Mas calma, isso é só uma demonstração de como a cerimônia deve ficar. Quem aproveitou foi a Thais. Ela veio pesquisar preços para o casamento do irmão, que vai ser em 2019. Ele pediu para eu vir, olhar fornecedor, escolher as coisas e mandar tudo para ele, para depois ele só aprovar. Mais de 20 empresas do segmento participam da exposição com novidades e descontos que podem chegar a 25%. Qualquer tipo de evento, né? No caso, casamentos, 15 anos, aniversários em geral, formaturas, bebe chá, o que você precisar, você encontra aqui. Então nós reunimos um leque de fornecedores, parceiros, que sempre fazem eventos conosco, que já são referência no mercado, e a gente se juntou com uma proposta com preço diferenciado. Esse é o propósito maior da festa, desconto. A gente vem buscando já há algum tempo um contato com essa área. E a gente conseguiu, e a nossa ideia é colocar esses fornecedores, esse mercado, em contato com os nossos clientes. Esta empresa é especialista em convites de casamento. Tem modelos para todos os gostos. O convite é a porta de entrada do evento. Ele que vai despertar o convidado, o interesse para poder ir na festa. A exposição começou no dia 7 deste mês e encerra no domingo. A visitação é entre 2 da tarde até às 8 da noite neste shopping, na zona centro-sul de Manaus. A FUCAP está com uma feira aberta. Vários projetos inovadores desenvolvidos pelos anúncios são apresentados e marcam a Semana Nacional de Tecnologia. Um sistema de irrigação automatizado. Ele ajuda agricultores a economizarem dinheiro e água. A gente criou um dispositivo microcontrolado, que ele faz a parte de irrigação e fertilização automaticamente. Ou seja, você vai no seu sítio, deixou lá, ah, vou passar 30 dias fora. Quem que vai cuidar do seu sítio? O caseiro. Mas às vezes o caseiro também está um pouco ocupado, não consegue ver tudo. No final do mês você vai perder a plantação, porque não houve bem cuidado. Aqui, uma hidrobike. Ele é alimentado por uma fonte de uma bateria. Isso mesmo, uma bicicleta diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Digamos que você está pedalando e você tem um obstáculo, uma ladeira pela frente, e você sabe que você não vai conseguir ou você está cansado de pedalar. Ela é uma bicicleta comum, porém com o motor adaptado 4 tempos ao hidrogênio. Você vai poder ligar o motor e sair com ela andando normalmente. Aqui os estudantes desenvolveram aplicativos para celular. um ajuda professor e aluno a calcular fórmulas físicas e de matemática. Esses e outros projetos estão expostos em uma feira na FUCAP. Aqui vocês vão ver protótipos de meninos de ensino médio e alunos do técnico. E mostrando para a sociedade, muitas empresas privadas vêm e compram os projetos e desenvolvem. Instituições públicas também. Vocês vão encontrar aqui projetos para agricultura, para geração de energia, para aplicativos, para supermercado, para segurança. Os projetos foram preparados em um período de três meses. Ao todo estão envolvidos 1.200 alunos dos ensinos médio e técnico da faculdade. A feira marca a Semana de Ciência e Tecnologia. E tudo o que é apresentado aqui está voltado para sustentabilidade, matemática, segurança e tecnologia. Um menino de oito anos de idade é uma das maiores promessas do jiu-jitsu no Amazonas. Você vai conhecer a história de um pequeno, grande lutador, que em 23 disputas que já participou, trouxe 23 medalhas. O menino tímido tem apenas oito anos de idade. O jiu-jitsu é pequenininho, magrinho, 1,23 de altura, pesando 23 quilos. Mas no tatame dá show. Oscar Bisneto é um colecionador de medalhas e mostra cada uma delas com orgulho e carinho, porque foram muito disputadas. Dos 23 campeonatos que participou em pouco mais de dois anos no jiu-jitsu, o atleta trouxe 23 medalhas, 21 ouros, uma prata e um bronze. É o atual campeão sul-americano na categoria pluma, além de bicampeão brasileiro e três vezes campeão amazonense. Ganhou tantos campeonatos que nem consegue lembrar de todos eles. E sabe o que ele mais gosta de fazer, além de disputar medalhas? Treinar. O treino começa às seis, cinco horas já está aqui me esperando para começar o treino. Sobe as cordas dele todo dia sem eu pedir, não preciso pedir nada. Faz o treinamento direitinho. Na hora das lutas, ele quer fazer todas as lutas mesmo. Tem dias que eu pego e falo, Bisneto, vai tomar água. Ele não quer tomar água, ele quer fazer as lutas todas. É um garoto que gosta. Então, ele tem tudo para ter sucesso no mundo do jiu-jitsu. O incentivo veio do pai, que também é lutador. O meu pai começou a treinar, aí ele perguntou se eu queria treinar. Ele falou, eu falei sim. Ele me botou no jiu-jitsu. E não quer parar nunca mais? Não. E é o pai, Oscar Neto, que acompanha esse pequeno, grande lutador nos treinos e nas competições nacionais e internacionais. Quando o Bisneto entra na disputa, ele diz que praticamente enlouquece do lado de fora do tatame. Uma adrenalina que só a gente sabe mesmo, o nervosismo que dá. Mas depois que passa a primeira luta, a gente vê que ele está fazendo direitinho, a gente já dá mais uma aliviada. Aliviada, mas é tensão. Aqui no tatame, os treinos são cinco vezes na semana, com duração de duas horas cada um. E todo o esforço desse garoto prodígio é para alcançar um grande sonho. Lutar o PAM nos Estados Unidos, em fevereiro de 2018. Eu estou treinando muito e quero viajar para os Estados Unidos. E quando chegar lá, vai fazer o quê? Eu vou lutar. Vai ganhar? Uhum. Vai trazer um ouro para o Amazonas? Vou. E que venha o PAM nos Estados Unidos e muitos outros desafios. Se depender da torcida amazonense, Oscar Bisneto ainda vai trazer muito ouro para o Estado. A gente está contando contigo, hein, Oscar? O Boletim e Tempo Manhã termina aqui. Daqui a pouquinho, umas 10h50, a gente se vê no programa agora. Eu espero você. A gente está contando contigo, hein, Oscar Bisneto ainda vai trazer muito ouro para o Estado.